1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1 Em toda Paraíba, em todo lugar, onde ele for, onde Ney chegar Tem muita obra no município, onde tem Ney, tem benefício Ele trabalhando lá, a gente vive melhor aqui Ney é bom, Ney é valente, mora no coração da gente E é por isso que eu sei, o senador do povo é Ney Todo mundo aprovou, o senador trabalhador E é por isso que eu sei, o senador do povo é Ney Todo mundo aprovou, o senador trabalhador 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1, Ei! 1, 5, 1 Em toda Paraíba, em todo lugar, onde ele for, onde Ney chegar Tem muita obra no município, onde tem Ney, tem benefício Ele trabalhando lá, a gente vive melhor aqui Ney é bom, Ney é valente, mora no coração da gente E é por isso que eu sei, o senador do povo é Ney Todo mundo aprovou, o senador trabalhador E é por isso que eu sei, o senador do povo é Ney Todo mundo aprovou, o senador trabalhador E é por isso que eu sei, o senador trabalhador